a beleza que quem fala Gabriel hoje aqui estamos fazendo um vídeo mostrando essa máquina que o dia 1160 barreira né não é bem parede não tem adesivo né é fruteiro na pareira é mais baixo ainda, acho. Aí, ó. Os pesos, 400kg na frente? Falta 4kg. 4x400. Os pneus aro, 18kg na frente e 24kg atrás. 280kg, 70kg, 18kg na frente e 360kg, 70kg, 24kg atrás. Tudo pneu BKT. Mas que é a cara do BKT? Tu tinha falado uma vez? Não, não dá pra falar no vídeo. Aí, ó. O bichinho. Deixa eu ver. Ó, escapamento direto. Clamento. Aí, ó. Acelerador da mão. Reversor, tem reversor. Tomada de força. Aqui o comando, né? O seu comando aqui. Comando aqui. Comando do via. Chave. Marcha. Caixa. Elevante. Esse aqui não vem com lift-o-matic, né? O que? Olha isso aqui. Com lift-o-matic. O que? Pra baixar. Que nem um extrator grande. Não, não. O Correio 5 Plus vem. Tá, mas é tipo o que? É o teu abaixo automático. Tu aperta um botão, ele abaixa e ele é automático. Um botão. Você bateu, o pau quebra. Vai, mané. Tá bom. Nessa parte eu deixo a tela escura. Olha aí, ó. Painelzinho. Com o dia que eu vou antes pequeno. Ele tem o lift-o-matic na levanta da ondulação. Sim, aqui é... Não, o meu tem... O Correio 5 Plus vem nas duas levantas do lift-o-matic. No hidráulico aqui, principalmente. Esse daqui, ele tem o lift-o-matic na ondulação. Tá. Tu puxa toda a ondulação pra cima e ele levanta o hidráulico. Fica levantado e... Com o dia o que? É folgado assim na fábrica? É, quem teve que folgar que ele é duro, sabe? A levanta, nós folgamos um pouco. Aí, ó. Freio. Freio a óleo, né? Freio líquido, acelerador. Eu dou 5-5 aqui, né? Que eu já olhei e gravei. Aqui, ó. Embriagem. Esse pedaço aqui sim, só reforçado. Reversão no neutro pra ligar. Não, não, não precisa. Ele pode estar engatado que ele liga, né? Só fiz a embriagem. Do bichinho. Quatro cilindros. Ô, Fabrício, vem cá. Dá uma explicada tu aqui, que tu quer o dono de trator explica tu. Que que é embaixo lá? Corrote? Lá embaixo é o filtro branco lá? É. Filtro da óleo hidráulico. Com o dia? E da caixa. Só ir pegar uma pedra aí. Mas que? É difícil? Dá uma explicada aí, explica tu aí. Tá, aqui a bomba de injeção. Tá, isso já... Tá, isso todo mundo sabe. Aqui tiveram... Aqui que é aqui? Aqui é... Aqui não sei. Deve ser. Aqui entra o ar. Ali. Aqui ele manda o ar pro cabeçota. Sim. Aqui puxa o ar da... A turbina puxa o ar do filtro de ar. Sim. E vai pra turbina. E ela puxa do escape também. E daí ela faz a junção de gás e manda pro cabeçota. Sim, a parte quente e a parte fria. Não, 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 não. E daí pro lado de lá tem uma coisa. Porque tu vai ter que trocar a turbina. Porque tu vai ter que trocar a turbina. O que? A turbina. Sim, o que que acontece? A turbina... Quem empurra a turbina é o gás do escapamento. Que vai girar e manda a fria pra demissão. Ah, bom. É que aqui, ó. Aqui o escape que tu vai ter que trocar. Sim. O coletor. Que tu vai ter que trocar pro centro terminal teu. Daí aqui, ó. O tamanho do filtro da ar. Os quatro num. E aqui tem o divisor daí. Sim. Aqui ele sobe e divide em dois. Aqui divide porque vai pro escape e divide porque vai pra turbina. Sim. Daí a turbina, ela faz girar a turbina. E a turbina girando, puxa o ar. O dia nem esquentou o radiador. Não esquenta não. Esquenta. Ah, esquentou ele. Esquentou. Esquentou, sim. Escapamento. Mas é um trator, cara. Está bom. Mas é mais difícil. Escapamento direto da turbina. Sem pente. Escapamento direto da turbina. Não ronca. Não ronca. Não ronca. Aí ó, dona o trator aí, ó. Não, gravar o motor, né? Não, gravar o motor, né? Não ronca. Não ronca. Não ronca. Não ergue mais? É sincronizada, né? Primeira Deixa eu só me ajeitar o banco Porque tá feia a coisa Não, pra trás não Que eu dia, pra frente Ali Primeira Dá um pouquinho a segunda Que ameta Ah, que rosa Ele não pula Ele não pula, cara Ele não pula Ele não pula Ele não pula Meu Deus, que rosa Vai rosa a turbina Vai rosa a grossa Não pula Ah, menta Não pula Não pula Segunda, homem Seguinte, por dia Se senta a cabalho, não sai de segunda Esquece Camente Agora vamos fazer as caixas dele Piazada Primeira Tá na cena aqui B Ó, caixa B Primeira caixa B Segunda caixa B Terceira caixa B Quarta caixa B Vamos botar na A Primeira de novo Primeira de novo Aqui é o super redutor, né? Super reduzida aqui Primeira caixa B Aqui é a caixa B na caixa Não é? Mais reduzida de todas Aqui, ah Sim Codilma, ele já tá em primeira caixa Toda outra Segunda caixa Terceira caixa B Caixa C Vou puxar pra C de novo Ó Ó Primeira super reduzida Na verdade aqui acho que é reduzida, não é super reduzida Tá em primeira reduzida? Sim Tá em primeira reduzida? Aqui a tomada é força Tá em primeira É Um Devemos Um 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 Eu já tô com o pé no fundo, Cubinho, ó. É bom, é bom, é bom de freia. Madona. Terceira. Terceirinha. E olha lá, esse aqui sim vira. Ferra menta. Deixar ele esfriar, né? Pois já tem vina. Tchau. 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 Tchau.